Eu vou jogar sobre o personagem Eu tenho que jogar o personagem Mas você tem que jogar o personagem E eu escuto cara Esse é meio quebra Isso Deixa eu ver aqui O personagem é ruim? Os cara não gosta não Não, pô. Muito mal, hein? Persona... Persona 5 tem várias coisas que afastam os caras. Primeiro que estética de anime, RPG, muito texto, aí os caras se afastam. Eu acho o Persona muito foda. Vê, nem sei, mas como é que os comandos desse jogo? Eu acho muito da hora. Você já jogou o Persona? Nada assim. Não, nunca joguei. Não. Eu acho que ele é uma mistura de RPG e futuro, e ao mesmo tempo é um simulador de escolinha, tá ligado? Tem relacionamento lá com os caras, e isso influencia na hora da batalha. O cara te ajuda, te dá um buff melhor na hora da luta. Te levanta, aumenta o seu poder em alguma habilidade específica. você pode namorar com os personagens lá do negócio. O papel é esse, Willis? É o... é o Persona sim, mano. Mas não é igual o Badus Kitty aí. Eu acho que no Persona é um abraço que você quer todo outro cara. não é muito texto. O Persona é texto não é muito texto. O Persona é texto não é muito texto. Mais que é Badus Kitty. que é Badus Kitty. O Persona é texto não é muito texto. Por isso que a galera vai, gosta do jogo e não sai. Nossa, voltou tudo, viado. Yuta, você tem interação ali. O cara fala um pouco, aí aparece uma opção pra você. Aí você escolhe, é uma reação aí. Você vai ver a reação. Aí te mantém no diálogo, tá ligado? Pra ver o que vai acontecer. Agora o Persona... o cara vai falando lá e a história vai se... o cara vai se... o cara vai se... o cara vai se... é só texto, pai. A caminho fora daqui foi justo abaixo deles. O Final Fantasy flopou, né? Flopou de vez. É mesmo, é? Eu joguei. Eu joguei o Final Fantasy os primeirão, velho. Os novos não joguei nenhum. os primeirão ali. Joguei de Nintendinho lá. Só pra ver como é que... Já pensou o PESC? O PESC jogou os primeirão lá. Ele vai jogar o 16. Vocês acham que o PESC vai estranhar vai falar isso aqui é Final Fantasy? Tipo, é... É um Devil May Cry. É tipo, o cara jogou os primeiros lá. É tudo batalha estratégica, de turno. De turno. Aí o cara... Não, eu tô tentando sem jogar Final Fantasy. Vou jogar o último que lançou aqui. Aí o cara vai lá, compra. Aí abre o jogo e tá lá. Devil May Cry. Você controla um personagem só. Parece que o jogo perdeu. Parece que o jogo perdeu. Você controla um jogo só. Magia de fogo. Quando tem inimigo de fogo, dá dano. O que? O que? Não tem muita armadura e essas coisas não. O máximo que você deve fazer. Só que é a espada. Melhor. Ah, não. Aí não. Tipo, ele perde a jogabilidade. Eu tava com o pé atrás, mas depois eu pensei. Não, vai que é um jogo de ação com os elementos lá do Final Fantasy. E assim, quando chegou lá, os caras simplificaram muita coisa. Ah, então ele acabou. Agora... Molito a batalha, né? Porque o cara que fez foi o cara que fez alguma parada. Se eu der uma caixa, é legal ver um beatling do 5 lá. A batalha era da hora. A batalha. A batalha. É. É. Caralho. Eu tenho que sair daqui. A batalha tem que fazer. E já, mano. Vai jogar um jogo de terror, né? Ele já tem um jogo de terror. Eu tenho. Toca de terror. Mas a coragem eu não tenho, não. Me deslenda mesmo. Joguei embaçado, passeio. Joguei porque é ruim, mas, mano. É um cagasse. Ah, eu tenho... Eu tenho o... Se eu não me dar de lá ou... Outlast 2, velho, não tem nem ainda. Eu também tenho esse. Esse aí é pouco pra jogar. Não pode jogar. Esse aí é de boa. É mesmo? Mais do que zlame? É sim. Zlame é embaçado, filho. Você viu o Outlast 2, não, velho? Já. Eu quase errei pelo turno. Ah, eu tenho um joguinho aqui. Você pode pagar minha conta pra jogar. Ah, eu tenho um joguinho aqui de terroir. Ai! É o meu joguinho de terroir, eu comprei um buraco. Nossa, mano. Comprei aquele brasileiro lá por dia. Você é, eu sei é gote. Eu acho que a atribuagem é muito deslaçada. Aparece no BRK seguro. Ah! 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 É o meu ai. Eu tenho esse jogo aqui até. Meu ai. De graça. Ah! Que preguiça, estudada! Estreia, estreia,emito. Estreia, é mito, hein, Germano? Tu vai jogar contra. Uau! Estreia. O jogo do gatinho. Me dá ai que eu jogo. Olá? 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 Sam! É a Laura! Oh, Deus! Laura! É bom ouvir sua voz. Você também, Sam. É a mesma coisa que a crew está com você. Então, eu acabei de acertar os três da noite. Um Deus! Eu fui assassinada! O que? O que você está? Não, não, não. Um pequeno Jack está falando. Falando sobre... A Laura te decepcionou? Laura... Estou preocupada. Ah, alguém está vindo! Eu tenho medo! Sam! Sam! O ritual de fogo... Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu mesmo vi o Caís Sanduí, e eu achava um foda um ordinário. Ah, não, não! Eu assisto hoje! O único jogo que ouviu o Berkkaise do jogar, tipo assim, de início ao fim, era o... Era o... Como que eu amo, cara? Eles estavam vestidos como... Os sons que eles fizeram, quase. Caramba. O 2 é muito legal, velho. O 2 é... O 2 é... Pena que o co-op... É... Não acompanha... Não acompanha... Não, eu digo assim, não acompanha... Não é a altura, não é a altura do jogo, sabe? Porque... Tem que ser, tipo assim... Você abre um modo cooperativo, ou... Ou vai pra sua campanha e todo mundo consegue fazer tudo na... Na base, sabe? Mas não, é meio limitado. Você não consegue interagir muito bem com tudo. Você entra pra dar uma ajuda só, vamos dizer. Você não consegue participar da... Ah, você não tem... É, você não tem poder de mudança lá no jogo. De mudança. É... Não é nem só mudança. É... É... Por exemplo... Eu lembro uma coisa que eu fiquei... Puta que... Eu não conseguia chegar lá e fazer o... A... A substância que precisava pra poder... Conter a... Contaminação lá. Tinha que fazer o cara... O outro... É... Isso... O cara... Ele faz, deixa pronto... Era alguma coisa assim... Eu fiquei... Fiquei tão frustrado que... Mas o joguinho é massa demais. Massa demais. Massa demais. É... Eu acho que eu faço pra coisa instalada aqui... State of the key 2. Eu não... Não... Não liguei muito. Mas eu liguei um pouco. E esse Tomb Raider é muito bom, véi. Pior que o jogo aí... Ele só faz o básico aí... E consegue ser bom. É... O Tomb Raider 1... Os... Qual que você acha, Fabrício? Tomb Raider ou Uncharted? Eu não joguei Uncharted. Pior que eu não joguei, né? Pra eu falar. Você não jogou? Não, eu não... Ah, então falou. Beleza. Eu tinha um Play 3, mas eu não tinha a Char. Vamos lá, mano. Mas eu... Mas eu olhando assim, eu acho que Tomb Raider é melhor, hein? Olha a carne aqui. Ei, rapaz! Ai... Ai, ô... Tem empoderamento, né? Isso aí que é mulher nos games aí. É... Mas isso é verdade. Só que ela não perde a feminidade dela pra mostrar que ela é foda. O que é esse aqui? É fúrgul? É que é uma mídia que... Que mais tem mulher foda é... Mídia japonesa de anime. Se você for ver as... O protagonista feminino lá no... Nos anime... É o que mais tem, véi. Tá ligado, tá com uma mãe. Essa foda aqui é os caras. Mas também... Elas também é meio... Apelativa, né? Tá ligado, pai. Eita! Hum... Olha que da hora esse aqui. Entendi. Tem um bug ali, eu ri! Você viu, né? Olha que da hora. Sua mecânica é da hora, pai. Eu nem vi essa parte aí. Talvez eu nem tem aí. Também tem tudo aí. É muito da hora. Você tá com a live aberta, já, mano? Tô. Qual que é o... Ah, eu não tenho senão. Esse é o mano de H, pai. O cara toma de H. Ixi, maria. Você manja disso, né? Eu já ouvi falar. Não deve ter sido coisa boa, não. Não deve ter sido coisa boa, não. É esse daí, o Germano, que a gente cai... E aparece dentro de uma caverna, pendurada de cabeça pra baixo? É. Ué, só o começo desse jogo aí é muito foda, véi. É o quê? Tem que pular no avião depois, né? Não vai pegar lá. Não vai pegar lá. Só deve ser outro. Um avião empendurado, você não tem que ir no avião que tá empendurado, tá bom? Ah, é esse mesmo. Eu zerei esse joguinho já. Tem um avião lá. Aí o avião vai, você vai subindo, vai caindo ali. Ó esse aqui, galera. Ó o gráfico. Ó, ele balança, ó. Rapaz. O quê que balança? Rapaz. Tá falando o quê, Germano? Nada. Tá balançando. Mas esse jogo aí, ele... Rapaz, a época que ele tem, ele já tinha aquela tecnologia de cabelo ali, ó. Que me... Vai o desempenho todo, ó. Tecnologia só pra movimentação do cabelo. E aí, eu achei massa esse aí. Eu comecei a jogar os outros, mas não... Não me prendeu igual a esse, não. O VINAM me disse que não tem legenda, velho, no console, esse jogo. É, eu vou ficar. É igual o The Witch E2. Doar demais, hein? O The Witch E2 não tem no console, hein? O português eu tenho que jogar também, não joguei o 3, joguei um pouquinho. Ah, o 3 é bom. Sarah! Sarah! Eu joguei, eu tenho que jogar o The Witcher 3 de novo, porque eu não joguei nenhuma DLC no negócio. Mas dizem que tem uma DLC que é do tamanho de um jogo. Ah, o The Witcher? Sim. É, os caras falam. Deixa eu ir arrumando aberto no cantinho aqui, deixa eu ir estudando, senão eu não estudo bosta nenhuma. Você vai estudar o que? Contração muscular. Tá, aqui o mecanismo... Professor, vai ser educação física ou você vai estudar? Pois é, velho. Isso aqui é biofísica. Caralho, o cara vai ser biólogo aí, parceiro. Vai... Oi, o Germano! Aeee! É aqui? O Germano tá precisando aí de um cara que teria de biofísica aí pra... ...GH dele funcionar melhor. Olha que da hora, mano, eu voltei onde... É esse avião aí, Germano, não é esse avião que eu tô falando, que você tem que escalar? Ou não? Acho que não é esse, não. Eu ouvi um pouquinho de fisiologia. Mesmo assim não vou ver doença nem nada relacionado. Só como é que funciona do jeito certo. Isso que o Germano tem aí é doença, tomar GH. Beleza. O que que é esse é GH mesmo, Germano? Eu sei que é o negócio lá que toma, mas... Oh, é o româneo do crescimento. É, mas qual é? É só um... É GH? Não tem nenhum... Não é... Não, tem um nome. Ableviação do nome. Eu não lembro. Olha lá, fogueirinha copiada do Dark Souls aí, né, Germano? Fogueirinha? É, pra descansar você vai ali na fogueirinha. O Dark Souls 3 é de que ano? Eu não faço ideia. Ou esse... Ou esse é muito antes. Olha a cabeça. Eu não faço ideia, deixa teu aí. Mas o Dark Souls 1 já tinha, hein? Tem que falar do U. Olha lá. Ele quer puxar do 3, que é o mais... É. Aqui é passador de pano, parceirinho. Eu perdoe porque o Dark Souls copiou Zelda. O Dark Souls 1 é de 2011. E o Tomb Swider aí? O que é que eu sei aqui? Porque bota aí que Tomb's Rider e aparece vários aqui. 2013. Olha lá. Copiou, hein? Copiou, né, mano? Comprovado. E aí? Coisa ok, Fabriss? Comprovado. Eu te meti fan machine, meu parceiro. Vamos lá, lascroft, parceiro. Tá matando as galinhas, velho. Quero se desesperar, irmão. Ó! Matar a dor de galinha. Deu conquista. Matar as galinhas, beleza. Cara, é sério que eu não explora esse lugar, mano? Ah, o jogo só é surpreendente, é, mano. Ah, eu já tinha explorado, só que tá diferente. O avião caiu. Vou fazer esse jogo aí que ele consegue te passar o sistema de progressão, né? Você vai num lugar, só passa com uma ferramenta que você não tem. Aí você vai lá e consegue a ferramenta. Father! Mano, isso aqui é armadilha. Não é possível. Pai! Alguma coisa tem escrito ali. Eita, tá meio difícil de ler ali, ó. Não tem uma tábua ali. Vai deixar a gente livre. Salve, bolsador! Pai, me, 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 me deve ser alguém, né? Eu te ouço no Discord? Você tá aqui na cal? Fala aí. Ah, eu não tô ouvindo, não. Eu também não tô ouvindo, não. Não, não ouvi nem ele entrando, nem apitou. É que o Jair, mano, tá... Olha lá, o Jair, mano, limita a gente, porque ele tá em live. Poxa, eu achei que era só pra mim. Ah, mas limitou pra gente aí, ó. Não vi ninguém entrando aí. Não vai conversa. Não vai ser. Não vai ser nesse B.O. não. Imagina o Tomb Raider novo, Jair, mano. O último é de 2018, não é? Acho que sim, acho que sim. É? Não, é... 2018. Deixa eu afoiar aqui. 2018 tem o joguinho lá da Sony, pô. Mas... É 2018, eu acho que você tá certo. O pai tem memória boa, às vezes. Ih, tá difícil aí, mano? Eita, nóis. Ah, pegou. Por que eu nasci aí, Fabrício? O pai manja. Ah, demodou, demodou. Pensei que nunca ia conseguir. É, a ascência é diferente. Ah lá, o cara tem desculpinha, gamer. Tipo assim, eu nem precisaria tá aqui, véi. Só seguir a historinha, mas... Eu gosto de pegar as coisinhas aqui, véi. Não, você gosta de fazer conquistinha. Eu sou zelutinho. Você veio da caixa, lá. Mil-G. Ele que sabe se o jogo é bom. Ele que sabe se o jogo é mil-G. Onde é que é esse lugar? Opa! Opa! Ai, agora eu tomo apelho. E aí? É o Bossolua? Opa! E aí? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas hoje ele é Bossolua ou Lula? Daqui a pouco eu volto aí. Beleza, peça. Valeu, valeu. Valeu. Dá para ouvir bem aí? Tá, tá dando. Aqueles fonezinhos de celular vagabundo. Como é que é? Aqui é Falling Boy, parceirinho. É, eu falo, os caras não acreditam. Mano, por que você não entrou quando eu estava aqui? Ah, então, eu vi que ele está offline, né? Fechou a live, não sei. Não, eu consegui esse fone hoje. Eu não sei o que ele foi fazendo dentista, mas você não tem dentista. Ah, é best. Ah, tem. Eu consegui. Eu já vi o velho, que dei? Eu consegui esse fone hoje. Estou testando aqui. Milagre, eu estava lendo e jogando balcinha. Ah. Estava jogando RPG de ler texto. Estava jogando Comben Raider? Ah, é? Esse aí, pra mim, é o melhor. Esse aí, pra mim, é o melhor. Esse aí, pra mim, é o melhor. É, esse pra mim é o melhor. Dessa, os três últimos aí. Ah. Você jogou todos os três? Eu joguei todos os três. Mas, os três, esse aí é o melhor. Não é que dizem que o três aí é o piorzinho. É, esse último que lançou, eu não gostei, não. Olha o gráfico aqui, Fabrício. Vai, vai. Chora aí, mano. Olha aí. Ele não sabe o que eu tô falando. Meu Deus. Eu percebi agora, quando você se viu ali, ó. Que a live estava passando. Meu germano é muito safado. É, você que ensinou. Ih, ensinei a você a ser safado. É. Não, não pensa. Tá o pai, tá o filho. Ô, e você não já olhou se a Lara tem umas roupinhas diferenciadas aí? Dá pra mudar de roupa? Eu não sei se nesse aí dá, mas no... Eu lembro que o três, né, o terceiro dessa trilogia aí, tinha um bocado de roupinha. Tem até skin dela lá, de Play 1. Aham, bom saber. E um skin dela, um skin dela de academia, de crossfit. Bom saber. Quando você sentar na fogueira, olha lá, pra ver se não tem. Eu vou sentar em fogueira não, fi, tá doido, é? Mete o rabo na fogueira. Eu acho que tem, velho, um trajezinho, velho. E aqui, é esse lugar aqui. Tá doido no rio. É. Eu tô querendo na cachoeira. Não sei nada que nem a tua. Ah, achei. Tá doido no rio. Eu acho que tem recompensa, pô. Qual é a recompensa? Acho que tem, ele dá uma arma. Ah, eu não gosto dos cem não, que você quebra a minha imersão do jogo aí. Eu também não gosto, mas eu gosto desse aqui. Eu coleto um negócio lá e do nada brota uma arma pra mim. Caralho, é mágica. Não é, tudo bem, é um jogo, né? A gente tem que gamificar o jogo, né? Ah, você não faz isso não? Igual? Igual no Doom lá, no Doom. Você acha que é como é só passar por cima do negócio de cura que você cura? Eu acho que é. Beleza. Demolhão, te dá uma porrada aí. Caralho, tá morrendo. Olha uma cura ali, deixa eu só me jogar em cima dela. Os puzzles do Doom aí, que é o melhor, né, pai? Como mutar o áudio do vídeo da Twitch? Como mutar a arma do Germano, isso aí. Ah, lá, mano. Não, da live da Twitch. Só ouviu o som do jogo? É? Hum, não tem como não. Não tem, né? Pelo celular, eu acho que não. Ah, não, do celular... É... Tá no celular, né? Tem duas opções. Tem o da chamada e tem o de áudio do dispositivo. Não, mas ele quer... Ele quer ficar na call e ver a sua live, Mas a sua live, quando ele tá assistindo, sai o som dela. É, exato. Você... Tem dois sons, pô. Quando você tá na call do Discord. Você só ouvir aqui isso. O seu live identifica dois? Tem. Tem o da mídia e tem o de chamada. Será que é? Ah, pô. Quando eu tava na call com... Não é dois aplicativos. Quando eu tava em... Em viagem? Ele deve identificar mesmo o Discord como uma chamada. E como um áudio de chamada separado da da mídia. Pode ser que ele tá saindo. Os caras é mídia, pô. O Vinão parou de... Transmitir. O Vinão... O Vinão é motoboy, né, velho? O motoboy sou eu, pô. Esse também é motoboy? A parceira do Vinão. Ah, aqui. Porra, velho. Cheguei agora, mas já vou ter que voltar agora esse chat de novo. O Vinão aí é o rei dos motoboy. Mas você deve ter conhecido aí. Vinácio. É sério mesmo? É. O Vinácio tinha... O Vinácio tinha a moto. Eu acho que ele vendeu no Roger Maldão. Ele tinha a moto do irmão dele aí. Ah, cara, motoboy. É perigoso. Já trabalho aqui desde... 2012. Mas eu gosto de motoboy. É. Eu gosto de andar de moto. Gosto de moto pra caramba. É, tanto com esse. Você ganha dinheiro e ainda faz o que você gosta de andar de moto. É importante fazer quem gosta. Sim, sim. Eu não tenho mais paciência de trabalhar, seguir ordem, tá vendo? Então, esse lance do aplicativo, depois que chegou pra mim, pô, foi um bom pra caramba. E pra achar um negócio, só abrir o aplicativo ali e esperar um negócio, né? É, só abro ali e já era, né? Faço a corrida, entrego, saio e pego outro. E se eu quiser deslogar e ir pra casa, eu faço isso. Ninguém vai me encher o saco também. Já me manda pra fazer o que, mano? Já dá pra sair embora, já. Oi? Tem que cair, mano, procurando coletar. Ah, depois eu faço isso aqui. Olha lá, o cara caiu na minha conversinha. Ah, não, já é bom. Não, é porque... Não, 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 não. Você caiu na conversinha. Tem que fazer entretenimento, né? Eu te contar um segredo. Eu também fiquei nessa parte. Não, não, não. Não, não. Depois eu vou fazer esse aqui. E dá pra voltar pra essa? Ah, dá. Tá. Mano, esse aqui é muito parkour, velho. E você fala de Unshark, né? Beleza. Oi? 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 Eu acho um negócio secreto sem saber, ó. Foi cagado. Ô, cara aí. Não, não é secreto? Eu acho que... É... Eu acho que eu só não vi, pô. Então era secreto pra vocês. Beleza, Fabrício. Vai cagar, vai. Cara, que frio. Tá frio aí? Putz. Mano, deixa eu ver aqui no meu... Ah, aqui também tá frio, mano. Sabe quantos grotar? Hum? 24. Beleza. Tá louco. Mal frio, né? Ai, morreu. Ah, é... É do Nordeste. Ih, desse pulinho xoxo aí, velho. Ah, Nordeste aí é foda. Eu já morei aí pra esse lado, né? Mas essa origem é de São Paulo? Hã? A sua origem é de São Paulo ou...? Não, não. Eu sou catarinense. Nasci aqui em Florianópolis. Ah. Do xiroto eu sou paulistano, né? Carioca. Ai, ai. Ah, mano. Eu ia querer... Você deu uma puxada ali no R, mano. É por isso que a gente achou. Não, mas... Sabe o que é? É o x, cara. O x é parecido, realmente. O cara é caixista, mano. É caixa, né? Fala 10... É, 3... Tá ligado? Só que eu acho que o carioca, ele chia menos. A gente chia mais com o x. Ah. O cara é caixista. Mano... Ô, Giovanna. Falando certo. Você vai jogar Starfield? Não. Ah, não. Eu nunca disse que vou? Não, eu vou sair daqui aqui. É lá. Vai jogar eu gosto. Como é que pode? Mano, olha lá. Mano, tá me dando toque. Eu acho que esse jogo vai ser da hora. Esse Starfield aí. Ah, depois eu vou fazer esse aqui. Ai. Eu acho que vai ficar da hora também. Eu quero que o jogo seja bom. Essa é a minha expressão. Se eu quero jogar, eu quero que o jogo seja bom. Eu também. Eu também. Eu sei. Eu acho que vai ser bom, sim. Porque tão fazendo muito... Um marketing muito pesado, né, cara? Eu acho que a Microsoft investiu tudo isso. É. Aquele evento de uma hora mostrando o jogo. E... Putz. Acho que eles... Tão... Tá muito grandioso, tá ligado? Aí o jogo vai e flopa. Eu acho que não. É porque o Fala... Eu não sei dizer, mas o Fala de Pato flopou um pouquinho. Eu não falei nada, não, não. Não, acho que não. Não, acho que não. Não, acho que não. Não, acho que concorreu. Ah, fanbase que não gostou muito. Eu acho que tem umas coisas... Vai pra um cara que é de fora? É bom. Não, ele concorreu ao gote tudo. E o 4 ele... Ele tirou o que tinha no 3. Tem um negócio de carne lá, de... De ação. Ah, é. É, é. Que ele não fez só... Não foi muito certo. Ah, mas no... O Fala de Pato... Você pode ter cacão ninho. Esse aqui já vale pro gote. Beleza. Pode, pode. Aí também tinha uma mecânica lá. Ó! O CVG, mano. Que eu falei que é um... O Fala de Pato. O Fala de Pato. Você pode criar as basezinhas também. Pode criar o que? Pode criar as base lá. Aí você vai... Ah, sim. Igual no Fala de Pato. Então a gente tá aqui que pegou isso da onde? Não criou. Só fazendo o que já fez. O Fala de Pato. Ah. É. E com o Skyrim... É as mesmas... Peraí. Se você pegar, você vai ver... É a mesma coisa, só que do espaço. Não, acho que é isso que vai ser mesmo. Eu peguei o 3. Mesma coisa. Eu fui jogar Skyrim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mecânica é a mesma. Tá ligado? O corpo do cara. Você vai lá no corpo do cara. Aí tem o mesmo menuzinho. Entendeu? O Snipe não. Só muda a skin, pô. Não quer dizer que é ruim, né? Mas... É... É o jeito que eles fazem. Novador não vai ser, não. Como era da zora jogar um... Um Fallout. Pode ser da zora jogar um... Pode ser da zora jogar um... Um Fallout. Ademora. Eu tenho que crossed. Não. 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 É. Não. Não... Eita porra! Nossa mano, que isso! Olha essa cena velho! Jamani tem um vídeo aqui no twitter do cara ser o samurai brasileiro Nossa eu vi isso ai O cara desceu o elevador com a espada Meu Deus! Tá amando também de novo Ai, as mortes desse joga da fé Ele mostrava mesmo a ladinha tomando uns tolas Que isso, ó A boia é mó incrível Olha lá mano, eu to dando setinha pra direita Não vai? Ai Caramba velho, é muito feio A bota Joga é mitação já não é isso Ó Olha lá, não vai Ai Tá indo pro lado errado ó Na hora que tiver opção de ir pra direita cê vai Mas na direita tem uma hérice pô Cê quer? Vamos ver Tem como não Ai ó 5 Nenhum Uuu Pai Negócio mostra mesmo O negócio Tá ligado Cê acha que Trata o do assim Pela ele Quer reata a pensar que as pessoas Eu acho que é exagerada mesmo Ah, passou Olá Ahhhh... Falei? 10 reais agora Ai Larinha Ah, eu aposto no avião, Fabrício Vai dar ruim Véi, quais são as chances de isso acontecer, mano? Paraquedas Tiro do paraquedas não funcionou Que isso? Tô de paraquedas, véi! Ai! Ai... Tomando as arboradas aí, hein? As arboradas Ahhhh... 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 Mano, essa cena tem no... No filme do Tomb Raider, não tem? Ahhhh... Tem na baseada... Ou é no filme do chato? Ahhhh... Não é baseado no filme, não? Ou o filme não é baseado nisso, não? Acho que é... Caraca Tenho certeza que eu assisti o filme e tenho certeza que eu não lembro de nada do filme. Oh, minha filhinha, tá acabada. Olha lá, tô dando dinheiro pro Germano assistindo propaganda aqui, ó. Eu vou dar sub em você, Germano, um dia, um dia. Quando eu parar de gastar em jogo, eu gasto em live. Não, 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 não. Eu vou lá e paro. Quem é isso aí? Depois de um tempo eles começam a diminuir o valor. Eles cobram qualquer coisa pra você pagar. Se eu não me engano, eu acho que tava fazendo uns 400 pontos ali. Como eu vi uma mensagem. Eu queria ver se é verdade. Você é morto. Eu sei que você é morto. Eu sei que você é morto. Como eu de novo hoje sabe. Eu vim aqui. Eu vou retirar de novo. Eu vou retirar de novo. Eu vou retirar de novo. Não se é morto. Eu vou retirar de novo. Eu vou retirar de novo. Eu vou retirar de novo. Basta mais rápido. Ih, já chegou num lugar cheio de treta, hein? Por que o padre Matthias mantém Malaia? É por causa da garota, nós tentamos rescatar ela. Matthias pode querer mantém Malaia, com o apoio. Se eu não me engano, é uma ilha perto dos Triângulos da Bermuda lá, e os aviões, quando chegam perto, caem. Ceremonias no sol. Você sabe por que esses caras estão ali? Eu estou de helicóptero. Não. F***! Eu preciso de ajuda! Estou vindo para você! Ah, velho, mas é um negócio que acontece uma da outra, né, pai? Ai! Ela está ferida, mano. A vida... Eu não lembro. A vida eu não encho sozinha, não? Não, é porque é coisa da historinha. Eu não lembro dessa parte aí, eu passei mal nisso aí, hein? Eu acho que é essa parte aí. As fases do jogo é muito bem aí, né? Interessante dizer. Eu acho que é roubada, velho. Mano, olha a distância! Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é um carro que eu não longo passei. Hum... Você manja, né? Ai... Já estamos encerrados, você vai. P*** avião. Olha aí, ó. Desculpa. Desculpa. Tem um momento, não é possível. Valeu. Mexilhãozinho? Tem um deadline ali, ó. É, tem um deadline. Não sei não. Será que é o mexilhão? Tô com a... Como é que é aqui, mano? Tocadão do Marcelo É isso? Eu não quero nem ler isso aí, Fabrício Tocadão É porque não tem assento Amanhã meteu uma flecha na barriga Se o Bolsonaro fizesse isso, tava viva Meu Deus do céu Opa, arco melhor Arco melhor? Ah, quero ganhar Virou um arco novo, velho Nossa, só o que, Valquírio? Não tô entendendo Não, você lembra que você tinha a roupinha no primeiro do Tomb Raider? Tinha Aí, tem aí, já, mano Bota uma roupinha mais seduta Eu acho que essa daí é a mais, ó As outras é mais coberta, já, mano Pode ir não, deixa ela assim, que tá bonito Ah, eu acho que essa parte aí Eu lembro de que ele passava um balde aqui Foi um site irritado Onde está o avião 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 Eu posso ver a cidade de aqui Você está perto daquele grande gate? Estou indo para ela É o avião Oh, p*** Eu acho que isso foi um não, Valquírio O avião E o avião É o avião O que é isso? O que é isso? O cara morreu no meio da palhaça. Essa aqui é a parte passada? Olha lá, mas você tá usando um hack aí, pô. Hack de que, cara? Eu tô usando hack de vida infinita, de arco. Ai, filha da... Vai, vai! Vai, fala aí da parte! Vai, pô, galera, dá cara aí! Pior que o nome desse mapa aí é Favela. Acabou. Sei que é chupo, velho. Negócio de... Uncharto. Lara Croft pass com o mundo vermelho. Ai, o Valkyrie é foda. Pode o Bonito e ele, João. Hã? Pode o Bonito. Tô com vontade. Minão, Lara Croft. Eu pausei o jogo aqui? O Drake, sincero. Mano, olha a cara da Mino, velho. Vou mandar pra você. Ah, o Rob Ranger, né? Olha o pause. Como é que ficou a cara dela? Ai, carai. Agora deve ser Favela. Que isso? Ok. Tá fazendo as edição aqui. Ela é o bicho, carai? Que isso aí, meu? Ah, calma, alô. Não me esmaio? Não me esmaio? Isso aqui é a Miss Man. Ah, Valkyrie, fala você, irmão. Sou mensageiro, não. Ih, rapaz. Os caras estão tentados, não sei o que. Ah, fala, fala aí. Cadê ele aqui na cal? Entra na cal, cara. Meu Deus. Olá, velho. Será que leva a tela agora? Estou filmando pra cal? Vou ver vocês. Cadavador de tela. Será que leva a tela, velho? Aqui está uma chamada de valores. Oi, Vilão. Oi. Vamos lá dar foto também, ela na TV. Valeu, já posso sair Meu Deus Vai zerar quando aí, hein Germano? Tá demorando, hein? Calma aí, cara, com medo O cara não zera, velho Meu Deus, hein Eu vi essa frente do Germano nesse jogo Não tem Você deixou privado, né? Porque eu já sei até qual sprint é O que é isso? O sprint da surda Que isso, olha lá na cruz que você viu e irmã já avisou Caralho Morre, irmão Caralho Nossa, mano, o cara voando Sai fora aqui, bonitinho pra vocês aí, rapaziada Fazer, mano Deixa eu ficar até tarde aí, pra vocês Sabadona, hein? O Germano, ele joga meia hora e diz que jogou Ô, gente, ô, Fabio, fica na sua, hein, mano Caralho, esplanando, velho Se tiver aí, eu... É nóis Tamo junto aí Valeu, mano Valeu, valeu, pai Olha aí, pai Essa favela aí Favelão, velho Ah, agora eu não preciso mais disso Olha aí, dois peças Chegou o Thor no jogo, pai O vingador mais forte Melhor herói da mão Com certeza Já, mano Oi Isso foi minha internet, mas... Oi Fala aí, cara A cara é tão bom que viva sem boca em filmes de criança Vamos dar uma trava aqui na sua live Ah, ó, aqui, ó Perda de pacotes Zero por cento Chupa É sua internet aí, filho Da Arábia Saudita Se fosse da Arábia, minha internet do... Você já viu como é que é a Arábia Saudita? Ei Os caras tão perguntando se tu recebeu o pó, Fabio Lá ele Nossa, foi de café Eu fui comprar ali, que acabou É disso mesmo que eu tô falando Mas não vou receber, lá ele Fui comprar Eu acho que você foi receber Eu acho que você foi receber Eu acho que você foi receber Eu vou buscar, prazer Olha que jogo realista, hein Ei, mano, espalha Não vai espalhar? Beleza Você bota fogo na água E a água, cara Foi no bicho O bicho tá onde, né? Não A parte do corpo aqui não tá Só porque ele mora no New York Não quer dizer que o motivo de falar que a noite dele é ruim É verdade, desculpa Não, mas a Arábia Saudita é um dos países mais ricos do mundo Como é que faz a internet? Ah, eu não sei O que você tira o último filme lá do... Isso é impossível? Hum, muito caro Sem graça Sem graça? Muito caro Era pra pegar fogo, ó O fogo tá batendo no teto ali Que é de madeira Meu Deus, Valkyrie Para de desviadar Você viu que a estratégia do jogo pra carregar uma AD nova? Mentira, é bem mala É, isso daí é ativo É, isso daí é ativo Eita É bem mala Olha lá, descobriu a... O cara descobriu o negócio de casa cagada ali Nem sabia o que tava pra fazer Eu te ensinei, né, como é que faz Hum Eu estou mentoring Explorar, pai Explorador, okay Explorei tanto ser banho O que é isso? Por que ele apagou o cara que tá? Quê? Ele tá do jeito que tá né? Eu confesso Tá ligado lá parinho O cara do coletável Oh porra É, precisava ter feito isso Ih, ih, olha lá deslizando Ahn Você tá andando ali no ferro e cara que a manha passa por dentro É roda né? Sim Eita porra Foi pego com a boca da mochila Beleza Não, não, não 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 É o Shazam né? É o Shazam Ahn Caralho Então ela deve ser copiou o toco Beleza Isso pode ser o Nuran Dynasty Pode ser do Kubo Khan Pode ser do Kubo Khan Tem desconfiança Tem desconfiança Eu só não sei o motivo do apelido Mas eu tenho desconfiança Que isso Valkyrie? Meu Deus É o que Fabrício? Não, eu tenho desconfiança que seja Eu só não sei porque do apelido ser esse Tá falando do que? Sua irmã que ela gosta Ah, dos caras... Ah, entendi Da Shazam aí Resolveram? Não Não, o Juvinão perguntou se eu sei quem é Vai falar E desconfio de quem seja Mas eu não sei porque desse apelido Ahn Eu tenho outra suspeita também porque desse apelido Mas também não sei se desse apelido Mas também não sei se desse apelido A ele sim Não é porque Shazam É raio, pô É raio? O símbolo do Shazam é raio O símbolo do Shazam é raio O que tem a ver com o cara Ahn Ahn Beleza Que o Que o Que o To Só que o To de Taubaté é o Shazam Ah, o To da DC Pior que eu falei isso, eu não falei A DC copiou o To Não 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 Quem é Shazam? A sua Irmã Ainda rima não Ai O maluco vindo lá com o negócio também Olha O 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 Invadido a casa do malucinho começou o fight com 2 meteu porrada Ele meteu porrada Quem é? O de laranja que é o dono da casa? É, eu acho que sim o cara esta querendo correr Ele está pegando e os cara trazendo de volta A casa esta matendo Mano, o que é isso velho? O cara é lutar não, para serio O cara tossa de volta Ó, ó, ó Os caras esmaiando já, Fib Sem fôlego O maluquinho foi ganho E dois ali É, mano Esse cara tem histórico de atleta Ele tá de meia, ó Esse cara que é Esse cara moda aí, pô Não é possível que ele tá de short assim E meia Que isso, olha Esse tampo do maluco, véi Caralho Dragon Ball Você viu ali De uma hora que tinha dois Tinha um batendo aqui O de lá, ele batendo Esqueimando Caralho Ele brigou com dois Na mesma hora do tempo O cara O cara briga, rapaz Ah, tem um vídeo antes Aqui embaixo, ó, mano Da postagem, ó Os caras entrando dentro da casa, ó Eles entraram com o saco, ó E começaram a pegar as coisas, ó Roubando o sapato do cara Que porra é essa, véi E um vídeo antes Ah, eles entraram dentro da casa E saíram corrido Pera, como? Puta porra Os caras E os caras não queriam Queriam ir embora roubando os sapatos dele Aí da você Tu lembra daquele meme lá? Ah, eu sou ladrão, rapaz Oi? Lembra não? Qual meme? Tem o cara falando Ah, eu sou ladrão, rapaz Acho que sim Acho que sim É, é esses caras aí É só ladrão, rapaz O cara, ó Tem foto do maluco aqui Ele também apanhou a casa dele Como é que ficou Mas também? Dois contra um? Ele espangou os caras E ainda trouxe um cara de volta Pra dentro de casa Pra espangar Eita porra Cê vai descendo aqui Vai aparecendo outros vídeos aqui O cara vai meter a mão Naquela parada de correr Do maluco Tá ligado? Aqui tem nas casas americanas O que que tem nas casas americanas? O ma... Eu tenho aquele... Que eles... Caxezinho que bota cartinha Nas portas Ah, sei, eu sei O cara meteu a mão Aí veio um negão Com a porra De um taco de peso Ah, tá maldei Ah, cara Desculpa O cara só levou um Abre Mas... Mas... E aí, Lara, cê é sem coração, hein? Quem, rapaz? Vai, Lara, que é? Por quê? Tá matando os caras que mataria ela. Nossa, mano. Esse aí se chama autodefesa, rapaz. Preserve sua vida se o cara quer tirar a sua. Ah, eu fui morrer, mano. Que... Mas eu não quero, mas eu não quero, já, mano. Eu não quero! Eita! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto